E aí galera, estou aqui com o Lucas Zinho, da Mentora.gg, uma startup do Brasil, de São José dos Campos, né? Sim. São José dos Campos, ele vai contar um pouquinho pra gente como que eles vieram fazer, qual que é a ideia, qual que é o plano e como funciona. Vai Lucas, conta pra nós, fala da Mentora pra gente. Bom, a Mentora surgiu com a quebra de um paradigma de um problema. A indústria dos games é bilionária, mas os gamers não participam desse mercado. Então o Mentora, ele tá aqui pra monetizar todas essas horas gastas através de uma blockchain e através de um protocolo play to earn. Ou seja, na nossa plataforma tem triggers, ou seja, gatilhos específicos pra jogos que já existem. Ou seja, o usuário não precisa migrar pra uma nova comunidade, aprender um jogo novo, se acostumar com uma coisa nova. É só uma luva baseada em blockchain e em protocolo play to earn. Então o usuário, através de torneios, através de quests diárias, através de coaching e cursos na própria plataforma, consegue estabelecer o seu play to earn. Ou seja, dá a possibilidade das horas gastas que você já joga ter algum rendimento. Então, vou tentar traduzir em termos mais simples aqui. É um jeito da pessoa que passa horas jogando ganhar algum dinheiro com isso. Pôr dinheiro na mesa, é exatamente isso. Fantástico. E como é que tá o evento? Vocês já fizeram evento no Brasil ou esse é o primeiro evento da startup? Cara, é a nossa primeira aparição pública. Eu, como idealizador do projeto, não imaginava que ia ter tanta adesão. Muita gente curiosa em saber em criptojogos, que é uma tendência que tá no começo, mas já tá explodindo. A tendência é só explodir mais. Investidores aqui querendo muito fechar negócio. É animador, é animador. Eu tô extremamente feliz. Fantástico. E por que o Web Summit? Aqui em Portugal tá tendo um aquecimento gigante de startups, um ecossistema jovem de tecnologia, de inovação, de solução de problemas. E aqui eu não imaginava que ia ser tão incrível e que ia ser tão solucionador. É solucionador. Todo mundo aqui é criativo, tem uma solução, tem uma coisa pra oferecer. É interessante ouvir todo mundo aqui. Pô, legal. Fantástico. Cara, não tem propaganda melhor. Você vai continuar jogando, mas vai ganhar dinheiro. Exato. Quer mais do que isso? Lucas, obrigado. Sucesso pra você. Eu espero que você saia daqui com quantos investidores você quiser sair. Obrigado. Que você tenha... Que a mentora tenha vida longa. Assim eu espero. Assim eu espero. Valeu. Legenda por Sônia Ruberti